Williams, Daniel Ricciardo, Ferrari e Red Bull sendo alcançada, tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos às nossas principais notícias deste período da Fórmula 1, começando com a Williams. Ao que tudo indica, a Williams já está começando alguma conversa com a FIA e com a Fórmula 1 por si só, para ter uma alteração no teto orçamentário para retirar aquilo que é de infraestrutura, de desenvolvimento estrutural e tecnológico da equipe. Hoje, tudo está dentro do teto orçamentário e isso representa um problemão para as equipes menores que precisam se atualizar nas tecnologias e na sua infraestrutura para poder alcançar as grandonas. A McLaren, por exemplo, está fazendo o que pode com simulador, túnel de vento e algumas outras equipes estão tentando também ter esse pacote de atualização sem impactar muito no teto orçamentário. O Otmar Zaffnauer já se mostrou não muito agradado com o fato da FIA ter aberto exceção para Aston Martin e é por isso que a Aston Martin está fazendo todas aquelas novas instalações, tudo de última geração, porque conseguiu algumas licenças, entre aspas, da Fórmula 1 e da FIA para isso, sem afetar o teto orçamentário. E a Alpine está querendo fazer isso também, assim como a Williams também está querendo melhorar a sua estrutura. O James Valdes, por exemplo, disse que quando mudou da Mercedes para a Williams, ele viu um mundo completamente diferente. A Williams está muito defasada tecnologicamente e na infraestrutura. E um estudo já está sendo feito para revisar o teto orçamentário e colocar algumas exceções, como por exemplo, simuladores, software e infraestrutura no geral. Só que para isso acontecer, nós temos que deixar claro que precisa ter uma alteração no Pacto de Concórdia, o que sempre é muito complicado de fazer. Os próximos meses serão primordiais para saber se teremos algumas atualizações ou não nesse aspecto, mas é um tema bem delicado e que eu acho que não é tão simples assim de resolver. Se você começar a tirar do teto orçamentário essa parte estrutural, as equipes maiores que hoje fazem parte desse grupo, Mercedes, Ferrari, Red Bull e Aston Martin também, que é a endinheirada do momento, essas equipes vão poder colocar muito mais dinheiro nessas áreas e desenvolver muito mais do que as pequenas, porque as pequenas não têm dinheiro para isso. É uma situação complexa, talvez se você fizer um teto à parte com o escalonamento fique mais interessante, eu acho que é uma ideia mais equilibrada. A gente está falando de um esporte e no caso do desenvolvimento, se você simplesmente liberar o dinheiro para a galera, nós vamos ter aquilo que sempre tivemos na Fórmula 1. Já expliquei inúmeras vezes a questão do escalonamento de túnel de vento, já expliquei também teto orçamentário, quando que nós vamos ver o efeito disso. Agora, o que precisa ser feito urgentemente é entender como você trazer esse equilíbrio para as equipes pequenas, porque senão vai tudo ficar do mesmo jeito. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto que, na minha opinião, não é tão simples assim de resolver? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Daniel Ricardo, de acordo com um jornalista da ESPN, ele estaria disposto até mesmo a ir para a AlphaTauri em 2024, lembrando que ele já correu pela Toro Russo, que é a precursora da AlphaTauri, só mudou o nome, é a mesma equipe, mas só mudou o nome. O próprio Ricardo falou que seria o final dos sonhos de carreira, terminar na Red Bull, só que ele não fala necessariamente grupo Red Bull, ele fala Red Bull. Esse repórter da ESPN que está aumentando um pouquinho a questão, e talvez ele tenha alguma notícia em off, pode acontecer. Mas será que o Ricardo aceitaria ser, entre aspas, rebaixado para uma AlphaTauri da vida? Se você considerar que ele já vinha em equipe de meio de pelotão, não seria um rebaixamento de velocidade de carro, seria mais de status mesmo. A Alpine, na época, que era a Renault, tinha a pretensão de estar entre as grandes, a McLaren também queria usar o Ricardo para estar entre os grandes, não conseguiram, tanto o carro quanto o piloto, e a AlphaTauri não tem essa pretensão. Não é uma equipe que pretende estar lá no topo, por mais que tenha sido falado isso antes do regulamento novo, mas eles não têm essa intenção. Vamos ver o que o Ricardo decide, seria estranho ver o Ricardo na AlphaTauri, e você gostaria de ver ele no grid de qualquer forma, ou acha que a época dele já passou? Fala aí! Temos notícia grande da Ferrari, novo assoalho está sendo desenvolvido e deve estrear nas próximas corridas, talvez não na Áustria, porque talvez não tenha tempo hábil para isso, mas é um assoalho que teve pressão interna para ser feito, o que passa uma sensação de achamos algo. Lembrando que a Ferrari já teve atualização de assoalho em Miami, então, para eles fazerem um outro assim logo em seguida, ainda mais o assoalho, que é a parte principal desses carros de efeito solo, deve ser alguma coisa grande que eles encontraram, deve ter resolvido algum problema grande. De acordo com o Fórmula Uno, a Ferrari vai fazer um dia de filmagens em Fiorano, com a especificação do novo assoalho. Seria, vamos dizer, a versão 1.0 desse assoalho, podendo ter uma outra versão também. Bem, o pacote também inclui uma nova asa dianteira e novos dutos de freio traseiro, então, a gente pode esperar uma atualização um pouquinho mais robusta da Ferrari lá para Silverstone, que é uma pista que a maioria deve apresentar atualizações grandes, né? A Red Bull, já sabe, Aston Martin, Mercedes, o pessoal vai levar a atualização, então, pelo visto, a Ferrari também deve atualizar o seu carro de uma forma mais robusta. Mas vamos ver se a Ferrari achou isso tudo mesmo com esse assoalho, ou se vai ser mais fogo de palha. Vou torcer para que tenha um achado para a competição ficar mais legal. Por último, mas não menos importante, temos aqui o dirigente da FIA, o Nicolas Tombazes, o diretor, melhor dizendo, de monopostos, falando sobre esse regulamento de 2022, que iniciou em 2022, melhor dizendo, e se a Red Bull vai ser alcançada ou não. Ele fala que, com exceção da Red Bull, todos os outros estão próximos e é apenas uma questão de tempo para que a convergência de performance seja alcançada. Isso deve acontecer nos próximos meses ou no próximo ano, no início do próximo ano, que é o que eu tenho falado aqui no canal, vocês ignoram, né? Porque vocês acham que as coisas são feitas do dia para a noite, mas não é bem assim na Fórmula 1. Existe um tempo hábil que a gente já está acostumado de desenvolvimento, e o Nicolas Tombazes bate nessa tecla. Olha, do jeito que as coisas estão indo, nos próximos meses aí, nesse segundo semestre, ou então no máximo, início do ano que vem, já deve estar bem próximo. Ele ainda fala que Mercedes e Ferrari estão indo para o conceito da Red Bull e espera haver um campeonato acirrado como 2021, mas não podem criar artificialmente. Eles não podem lutar contra a capacidade de alguns de fazer um trabalho melhor do que outros. E isso deve ser admitido, porque existem alguns que saem melhor com novas regras. Também revelou que a nova F1 será definida em junho de 2024 e que haverá uma redução significativa de arrasto aerodinâmico. Os carros atuais têm um paraquedas invisível atrás deles e querem remover pela consistência ambiental, reduzindo a resistência do ar. E os carros talvez tenham algumas partes móveis, o que ajudará nas retas. Mas deve ser a tal da aerodinâmica, que eu esqueci o nome, não é flexível que eles estavam chamando. Tinha um nome lá, eu esqueci agora o nome, mas eles estão querendo fazer um negócio diferente com a aerodinâmica. Mas enfim, pois é, a própria FIA já está com essa visão de que as equipes devem alcançar a Red Bull nos próximos meses, no máximo início do ano que vem. Eu também estou vendo por esse lado por conta do escalonamento e do teto orçamentário. Acho que a gente vai começar a desfrutar bastante em 2024 de uma disputa bem acirrada, o que seria legal. Mas nós vamos ter que esperar para ver e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!